My friends, Marshall, sejam bem-vindos, like, compartilha, se inscreve, taca a intro e bora para o vídeo Fala meus manos, beleza com vocês rapaziada, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso FIFA Modo carreira com o Bayern, rapaziada, é o seguinte, esse Modo carreira era para ter saído ontem na segunda-feira Vai sair hoje, terça-feira, porque eu gravei no sábado e tive problemas, cara, o FIFA começou a fechar E eu não me dei conta, o programa da GeForce não capturou o vídeo, então se liga, eu vou mostrar para vocês aqui as últimas partidas Como é que foram, jogamos contra o Liverpool, vocês viram, 2x0, depois contra o Manchester City, eu venci aqui por 1x0 E depois, cara, se liga, clássico contra o Borussão ali, dia 11, final da Supercopa, cara E eu venci por 5x1 num jogo maravilhoso, um jogo top Se eu conseguir resgatar algum arquivo, provavelmente você vai estar vendo o jogo enquanto eu estou falando, você não vai estar vendo eu Se não, se você estiver me vendo aí, dando um tchauzinho para você, é porque eu não consegui resgatar nada do episódio, beleza? Então, para não parar por aqui, para vocês que ficaram pedindo aí o Modo carreira com o Bayern Já vamos começar direto, já vamos direto Vencei o Borussão, fui campeão da Supercopa, segundo troféu do Marshall aqui E agora a gente vai ter um jogo contra o Hertha Berlin, beleza? Então, bora lá Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que sim, consegui contratar o Gabriel Jesus Foi no episódio anterior, eu acho, e o Sané, já tinha sido, né? Mas enfim, aí o Gabriel Jesus foi contratado Recebi propostas aqui do Lewandowski Nós conversamos, 98 milhões do Real Madrid Eu neguei a proposta, como o comentário com mais like era para negar Tá aí, foi negada a proposta, beleza? Recebi também no Goretzka, no Alaba, no Kimmich, no Tolício e no Chul Todas elas eu rejeitei, que são jogadores importantes para a gente aqui, tá bom? Então, criei rede de observação para a base também, molecada Há seis meses na Espanha e seis meses na Itália, beleza? Se que eu for lembrando, eu já vou mostrando tudo o que aconteceu no episódio anterior rapidinho aqui para vocês Para a gente já ir para o episódio de hoje O Hernandes se machucou em treino, rapaziada Se liga aí, até que tinha brincado com vocês Que vocês comentaram aí em caso de defesa O que eu poderia fazer e tal E se liga, ó Coloquei o Martinez ali como volante O Kimmich voltou lá para a lateral E o Pavar, que é lateral e zagueiro Veio aqui para a zaga, beleza? Ainda, ainda teve jeito Mas eu vou te falar, viu? Teve negro nos comentários aqui Ó, boquinha santa, hein? Ó, boquinha santa Se liga também, mas um detalhe Boateng foi vendido Eu consegui tirar 37 milhões nele Foram adicionados a minha conta bancária 32 milhões e 500 E o Urit, rapaziada, também foi vendido E foi adicionado 11 milhões e 500 Agora, olhando aqui a verba Eu tenho 61 milhões E como eu tinha pedido para vocês No vídeo que deu pau Peço para vocês agora Dica de contratação Quem eu contrato? Eu quero um goleiro E quero um zagueiro Deixa aí nos comentários Eu preciso comprar os dois Com esses 61 milhões Deixa nos comentários E me ajude aí a contratar, beleza? Então é o seguinte Para o vídeo de hoje Eu vou jogar aqui contra o Hertha Berlin E vou jogar aqui contra o Schalke 04 Vou parar aqui no Schalke 04 Porque como você pode ver no calendário Dia 31, finito Finito! Dia 31 acaba a janela de transferências E como eu quero o seu comentário aí Me ajudando com contratações Desses 61 milhões Então eu não posso, obviamente Avançar até dia 31, beleza? Então vamos parar de enrolar E vamos lá para o jogo contra o Hertha Berlin Acredito que foi no episódio anterior também, cara Eu criei aqui, ó Situações de treino para ataque, defesa Meio campo Infelizmente essas duas aqui Não dá porque eu coloquei o Hernandes ali nas duas Porque ele estava treinando uma vez só, beleza? Então hoje eu vou focar aqui no treininho de ataque E vamos lá para o treino da semana Se liga aí D, D, C, A, D É, foi bem ruinzinho Bem ruinzinho Vamos lá então para o jogo contra o Hertha Berlin Eu vou de número 1 E o Hertha Berlin também vai de número 1 Uniforme primário para as duas equipes Eu não vou mudar ninguém Lendário, 5 minutos e o tempo está bom, cara O tempo está bom Então se liga aí, deixa o like e compartilha Seja muito bem-vindo ao canal Marcha Ah, molecada Muito obrigado também aí pelo apoio No modo carreira Champions, hein? Vocês gostaram, né? Vocês curtiram Vamos fazer esse modo carreira bombar Vamos fazer jogo Beleza? Vamos lá Bayern Firmeza, manos e manas Estamos chegando com um joguinho de FIFA O tempo é bom por aqui Vai ser Thiago Leifel e Caio Ribeiro Mais uma vez nos comentários É a primeira rodada da Bundesliga Estreia para os dois times Vai ser Bayern de Munique Contra Hertha Berlin Ninguém pode cobrar muito na primeira rodada Mas não deixa de ser uma indicação De quem já está começando com o time mais encaixadinho Olha aí, rapaziada Estádio lotado Vai rolar a bola para a nossa estreia Vamos lá, Bayern Olha o Alaba, rapaziada Já mandando uma boa bola Sané Sané Opa! Sanezito 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 No meio de todo mundo ali, ó Ele descolou o espaço Nossa, a bola ia atrás ali Ia ser perigosa, hein, mano? Sanezito joga muito, mano Joga muito esse maluco Você é louco Olha aí Olha aí Olha o perigo Ai, caramba Acabou o campo Estou falando que esse Sané joga, rapaz Olha o Coutinho Boa bola para o Thiago O Thiago mandou bolão Bolão para o Sané Vamos, Sané Vamos, Sané Vamos, Sané Vamos, Sané Ah, mano, não conseguiu o corte, cara Faltou drible, hein Faltou drible Carreta Berlim chegando O passe saiu Ai, 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 ai Boa, Thiago Boa, Thiago Manda aí para a Laba Vamos, vamos Isso, Bayern Isso, Bayern Vamos Sané Ah, não, mano Era para o Couto Era para o Coutinho Coutinho Deixou com o Thiago Sané passou Pediu A bola foi para ele Mas não foi bem passada Aperta Berlim Recupera, rapaziada Vem tocando Vem tocando a bola Vem tentando ataque Se liga Lançamento Vai chegar Vai chegar Chegou Chegou Olha a Laba A Laba está em cima dele Isso, a Laba Não foi na dele Marcou bem Xuli afastou Parcialmente Opa, tira, Thiago Ah, não consegui tirar Para o Thiago Ah, ainda bem Que estava impedido Que perigo, rapaz Coutinho Lewandowski Olha o Couto Passando embaixo A bola foi Para o Sané Pelo alto Sané tenta Tenta gingar Vai para um lado Para o outro Não consegue A marcação é dura Lateral para o Bayern Já cobrado Se liga Thiago Caiu no Coutinho Vamos, vamos, vamos Isso, Coutinho Thiago Achou o espaço Para bater O meu cogoleiro Bateu na zaga Ali, cara Quase que o goleiro Foi atrapalhado Ali, quase solta Vamos lá Vamos, Bayern Vamos, Kimmich Vamos, Kimmich Isso Boa Arrumou o espaço Para o cruzamento Olha o Sané Tomou a frente, cara Cabeceou para fora Vamos segurar Vamos, Bayern Volta Volta Olha, isso Nossa, como eu não gosto disso Eu quero sair com o meu Com o meu volante, cara Ele fica alternando Entre zagueiros, cara Eu odeio isso no FIFA, mano Olha o Felipe Coutinho Boa bola Thiago Lewandowski Não era aí, né? Não era para o Gnabry, né? O lance foi totalmente bizarro A bola era para o Coutinho Mas, enfim Sobrou um escanteio Para a gente aqui Vamos lá Kimmich Meteu a bola na área O goleirão saiu de soco A bola vai voltar aqui Com o Thiago Thiago Martínez Vamos, vamos, vamos Isso Briga por todas Mas eu não consegui Passar a bola O juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Em 0x0 aqui Na nossa estreia Da Bundesliga, rapaziada Por enquanto Não é um mau resultado, né, mano? Mas É claro que eu quero sair daqui Com a vitória Então Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer uma substituição Que eu venho gostando de fazer E eu vou jogar Vou deixar o Sané ali Não, na verdade Eu vou jogar o Sané Lá para a ponta direita Vou tirar o Guinabre E vou colocar o Perisic Beleza? Um pouquinho mais adiante Aí a gente coloca O Gabriel Jesus Fechou? Vamos lá para o segundo tempo Então vai rolar a bola 0x0 A bola agora é do Reca Berlim Olha o Coutinho com o Perisic Vamos Perisic Olha aí A bola Olha o Lewandowski Olha o Coutinho Chegou, bateu de frente Ah, vai sobrar Vamos, vamos Meu Deus do céu Que essa bola não entrou, rapaz Como isso, mano Como isso Olha aí O Reca Berlim chegando Meu Deus Não, na trave Tira Boa, Pavar Pavar tirou Rapaz Que isso, mano Que segundo tempo é esse? Quase fácil Quase tomo, mano Você é louco A posição é legal Não está impedido Neuer Neuer Salvou a Laba Tirou de lá Meu Deus O Reca Berlim está vindo, hein O Reca Berlim está chegando, rapaziada Vamos tomar cuidado para não tomar o gol aqui O Reca Berlim está gostando do jogo Não podemos deixar ele gostar do jogo O Reca Berlim O Reca Berlim teve vantagem O Reca Berlim teve vantagem Aplicada ali Não foi boa para eles Thiago Boa bola Vamos Lewandowski Isso Thiago de novo Olha a bola no meio Agora Coutinho Vamos Agora Agora Nem assim eu fiz Ih, rapaziada Pericite se machucou Aparentemente Vai ter que sair, cara Tomara que não seja nada grave Ele acabou de entrar, mano Ele acabou de entrar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o Gabriel Jesus Ali no lugar dele Eu vou fazer o Gabriel jogar Eu sei que o Gabriel joga na ponta ali na seleção A seleção brasileira está fazendo ponta Aqui é mais para um meia direita Mas enfim Eu vou colocar ele ali, mano Vou colocar o Gabriel Jesus ali Vou tirar o Coutinho também, rapaziada E vou colocar o Miller Vamos lá Vamos tentar fazer o nosso gol aí E sair daqui com os nossos primeiros três pontos E está aí a jogada com o Pericite Foi um lance bem bizarro Espero que não seja nada grave Olha o Thiago Boa bola para o Miller Pode ser agora, rapaziada Pode ser agora Ah, Miller Eu tentei o passe para trás Não consegui O Miller tentou mandar ali para o Thiago Não deu Escanteio de novo Desta vez agora eu vou tentar jogar da curta Sané Curtinho aqui com o Gabriel Jesus Olha aí A bola Pavar A Laba Arrubou espaço Subiu demais Quase 89 minutos Rapaziada Essa pode ser o último ataque Thomas Miller Lewandowski Se liga Gabriel Jesus Tentou Lewandowski Mandou para o Gabriel Jesus Vamos, Gabs Gabriel Jesus cruzou Ai, caramba Vai dar tempo aqui Três minutos de acréscimo Vai dar tempo para o escanteio Vamos jogar aquela jogada curtinha, mano Jogada curtinha Já aproveita e já deixa aí nos comentários Qual que é Ai, ai Qual que é o número que você quer Caramba Que o Gabriel Jesus Vista aqui Que eu não consegui fazer nada Zero a zero Nossa estreia com o Hertha Berlin Rapaziada Não é um mau resultado Mas eu esperava a vitória Cara, esperei muito por uma vitória Infelizmente não fui incisivo Não consegui fazer os gols E que na hora que eu precisei, né O goleiro defendeu tudo Se liga aí, ó Criei sete oportunidades Acertei seis no gol O goleiro pegou a seis, cara Goleirão Goleirão Pegou tudo Thiago foi o jogador da partida 8.2 pra ele É, molecada O negócio com o Pericite Foi um pouco mais complicado E ele fraturou o Metatarso Vai ficar fora por oito semanas Infelizmente vai fazer falta Vamos dar uma olhada aqui Na tabela da Bundesliga, então Se liga aí O Borussão da massa Borussia Dortmund lidera aí Com um jogo a mais Seis pontos Bayer Leverkusen O Red Bull Leipzig E até a sétima posição Todo mundo ali Venceu Com três pontinhos cada um, cara O Bayer está lá na décima posição Com apenas um ponto Graças ao empate ali Correta Berlin Então vamos lá, rapaziada Pro jogo contra o Schalke 04 Onde eu vou com o uniforme secundário Eles vão com o primário A gente vai jogar fora de casa E desfalcado Desfalcados Não teremos O Pericite Se liga aí Não teremos Ivan Pericite E também Não teremos O Hernandes Beleza? Então vamos lá Pro jogo Desfalcados Porém Firmes Firmes Bundesliga Lendário 5 minutos O tempo está fechado E o Bayer vai vencer Escreve o que eu estou falando É, está aí Os caras aí Fazendo aquele aquecimento Brincando ali de bobinho E tal Todo mundo aquecido Vai rolar a bola lá Schalke 04 1904 Schalke é um baita time E uma baita história Vai ser complicado Ele vai tentar complicar a minha vida Eu tenho certeza absoluta disso Então se liga Vamos lá Vai rolar a bola 0x0 A bola é do Schalke Vamos, 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 vamos Vamos, Bayer Vamos vencer Vamos conquistar os nossos primeiros 3 pontos Pavard tirou A bola chegou no Sané Poutinho Tentou o passe Não conseguiu A bola caiu ali no Harit Foi interceptado por Martínez Vamos Isso Sané Boa bola Boa bola pro Alaba Alaba Tentou um corte aqui Pra esperar a passagem do Sané Não conseguiu A bola caiu aqui com o Gil Dias Gil Dias Ai, o cara Quebrou uma espinha Olha aí, rapaziada Schalke 0x4 O Rahman Cruzou Neuer tirou Deu um tapinha Parcialmente Se liga Quem chegou ali pra tirar Foi o Sané, mano Sanézito Sanézito joga muito E agora vai pintar contra-ataque Vai pintar contra-ataque Na velocidade do Sanézito Fechou a marcação em cima dele Ele rolou a bola pro Leva Lewandowski com o Coutinho Falta nele O juiz não deu Manda seguir a partida, hein E a bola nas costas do Alaba Gil Dias Boa Pavard gigante Pavard não foi na dele Agora tem contra-ataque com o Alaba Sané Vamos, Sané Na velocidade Sané, rapaziada A curiosidade é que ele foi criado na base do Schalke, né Olha aí a bola Tá lá, moleque Sanézito foi revelado na base, né Na verdade Foi revelado, não Ele jogou na base do Schalke 04 Pra quem não sabia Tá aí um fato interessante Golaço do Felipe Coutinho No contra-ataque Que o Sanézito mesmo puxou Mandou uma boa bola pro Coutinho Coutinho bateu Eu nem imaginei que essa bola ia entrar Mas ele bateu bonito, hein, mano Bateu bonito 1x0 Bairro de Munique Olha o Sané Boa bola pro Coutinho Lewandowski tentou fazer ali o pivô Não conseguiu A bola caiu com o Harit Que já soltou Olha o lançamento pro Raman Vamos, 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 vamos Que emitir isso Marca, marca aqui Emitir não dá espaço Boa Ficou em cima O Neuer tirou Hum, mano, 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 mano Boa, boa Martínez Vamos Isso, vamos sair, vamos sair, vamos sair Vamos, vamos sair Boa bola pro Coutinho O Coutinho dá duro Fica com ela Vamos, Coutinho Tem o Lewandowski Isso, mais embaixo O Thiago Ah, Thiago passou errado Mas ainda conseguiu ficar com ela E na abre Fez a jogada individual Saiu de dois A bola chegou aqui no Coutinho Ele protege Manda pro Sanézito O Sanézito passou errado Tentei passar ali E não consegui Vai, vai, vai Boa, Thiago Eu recuperei e perdi, mano Olha o Coutinho Deixou pro Alaba Vamos, Alaba Fez o corte Ah, eu tentei aqui Ah, rapaz Olha só Quase que eu consigo pegar essa bola Olha o bicudão que virou lançamento Olha o bicudão que virou lançamento Você já pensou, cara? Você já pensou, rapaz? Vamos voltar, Bahia Vamos voltar Isso Que emitir tirou Boa bola Vamos Coutinho Isso, boa bola Com o Sanézito Ele tentou partir pra cima da marcação Não conseguiu dessa vez Eu não consegui passar Tiago Bolão em profundidade Coman na velocidade Vamos, Coman Esperou Isso, isso Olha a bola Gabriel Jesus Não conseguiu o domínio, mano Não conseguiu o domínio com ele Vai, 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 vai Isso Isso, boa Tiago Dominou Coman Isso Gabriel Jesus Que visão Que visão Ah, mano Para, velho Para, mano Dá um tapinha mais alto Dá um tapinha mais alto Que oportunidade de gol Que eu perdi agora A Laba Com Coman Tiago E Coman de novo Vamos, Coman Vamos, Coman Coman Entrou, entrou atrás de jogo, hein Entrou atrás de jogo A defesa Só ficou olhando Se liga Martínez Nossa, que defesa do Nubal Que defesa E agora vem o Schalke No finalzinho, rapaziada Olha aí Nos acrácimos Que golaço Que golaço Que isso, mano Que paulada Que paulada Que golaço foi esse Meu Deus A torcida do Schalke Vai à loucura, molecada A torcida do Schalke Vibra demais No finalzinho Foram buscar o empate E se liga Olha, mano Olha isso Que isso, rapaz Fuzilou o Neuer Não deu pra ele 1x1 no finalzinho Eu não acredito Que eu tô empatando de novo Vou empatar de novo Final de jogo, rapaziada Eu empatei novamente, cara Um gol Nossa, cara Um empate heróico pro Schalke Um empate com um gol de vitória O jogo tava decidido Eu apertei muito Perdi um na cara Que eu poderia ter perdido aqueles gols Mas Esse empate do Schalke Eu tô besta, cara Tô de boca aberta Porque eu não esperava pro empate Pra um jogo que eu estava Dominando o Schalke Treino no segundo tempo Se liga aí, ó Criei seis oportunidades Acertei cinco finalizações pro gol O goleiro pegou em cinco Eles acertaram apenas uma E fizeram um gol Cê louco, meu irmão Felipe Coutinho Oito vírgula três pra ele Um a um Schalke Weier Faço meu segundo ponto E por enquanto aqui Na Bundesliga Nada de vitória E com esse resultado A tabela Fica desta forma Aqui com o Weier Lá na nona colocação Molecada Dortmund Continua ali, ó Permanece ainda Em primeiro colocado Leverkusen em segundo Mönchengladbach em terceiro E o Hoffenheim Na quarta colocação E esse é o G4 Então Não se esqueça Temos 61 milhões de verba Preciso de um goleiro Preciso de um zagueiro Deixa nos comentários Os caras pra mim Contratar com esse valor Beleza? Espero que você tenha gostado Desse episódio Deixa o like Compartilha E se inscreva no canal Grande abraço do Marshall E tchau! E tchau!